Não aguento mais Se a chuva passar, e ela não voltar, morro de agonia Igual aos temporais, brigas de casais, acontecem todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar-te e até virar mania Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez E ela vai embora, depois de algumas horas, liga e me chama Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um, são três Não a vou buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama Se a chuva passar, e ela não voltar, morro de agonia Igual aos temporais, brigas de casais, acontecem todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar-te e até virar mania Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez E ela vai embora, depois de algumas horas, liga e me chama Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um, são três Não a vou buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama Não a vou buscar, sei que vai voltar, eu sei, não é a primeira vez Não a vou buscar, sei que vai voltar, eu sei, não é a primeira vez Não a vou buscar, sei que vai voltar, eu sei, não é a primeira vez